Prepare-se para elevar sua experiência culinária a um novo patamar com a nossa assadeira profissional X. Projetada para os entusiastas da cozinha exigentes, esta assadeira é a combinação perfeita de durabilidade, praticidade e elegância. Desfrute da facilidade de cozinhar sem se preocupar com alimentos grudando. O revestimento antiaderente de alta qualidade facilita a limpeza e proporciona uma experiência culinária sem esforço. Com a capacidade de ser montada em pistas de buffet, nossa assadeira se destaca como uma solução versátil para eventos, festas e restaurantes. Leve a elegância da sua cozinha para qualquer lugar. Durabilidade imbatível, construída com materiais de alta resistência, nossa assadeira promete durar por anos, oferecendo um investimento que vale a pena.